E aí galera, tudo bem? Estamos de volta a mais uma Aulinha de Física e hoje a gente vai falar, a gente vai resolver uma questãozinha do Enem, né? Esse Enem recente aí que você fez, a prova amarela, caderno 1. Então vem comigo, tá com ele na mão. Vamos para a questão 83, olha lá, Christian Hoyhans em 1656 criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que no início do século XX houve uma inovação, que foi a sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas. Então olha só, a haste estão usando um metal, uma liga metálica, que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperatura. Você sabe que quando a gente altera a temperatura de um material, o tamanho desse material também é alterado, né? Se você aquece um corpo, ele sofre uma dilatação. Se você resfria, ele sofre uma contração. Então eles estão dizendo aqui que essa liga metálica se comporta num largo intervalo de temperatura, se comporta de forma regularmente. Então ela nem aumenta nem diminui. Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que... Bom, o que a gente precisa então para que você tenha a contagem correta? Cara, essa questão aqui é tranquila. E aí você só tem que lembrar, né? E aí esse que é o difícil, você só tem que lembrar aí da equaçãozinha que a gente usa para calcular o período, o período de um pêndulo simples, né? Porque o período de um pêndulo simples é isso que vai estipular, o que vai marcar o tempo. É esse período, né? É cada vez que o cara vai e volta, uma oscilação completa, isso vai caracterizar o tempo. Se você alterar esse período, né? Se você provocar uma oscilação diferente, você vai contar o tempo de forma diferente, de forma distinta. E aí, cara, como é que é a equação do período de um pêndulo simples? A equação é essa aqui, ó. Olha que equação bonita, rapaz. Tá lá. O período é igual a 2π que multiplica a raiz quadrada de L sobre G, onde G é a aceleração gravitacional. 2π é uma constante, é um número, e L é o comprimento da haste, o comprimento do pêndulo. Então perceba que o período, o período de oscilação, ele depende exclusivamente do comprimento do pêndulo, né? Porque a gravidade não altera na Terra. E o 2π também é uma constante. Portanto, se você aumentar a haste, se você aumentar o comprimento, você aumenta o período. Quanto maior for esse pêndulo, mais tempo ele demora pra dar uma oscilação completa. Se você diminui o pêndulo, ele consegue oscilar num tempo menor, né? O período é o tempo necessário pra uma oscilação completa acontecer. Então perceba que a gente vai ter que analisar simplesmente através do tamanho dessa haste. E aí, olha aqui, volta lá pra gente entender. Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que, letra A, o comprimento da haste seja mantido constante. Simples, né? Era uma questão de simples, uma simples análise da equação. Então o período só depende do comprimento da haste e se ela for constante, o período vai ser constante. E aí você não vai sofrer essa alteração na contagem do tempo. Beleza? Tranquilinha, né? Uma questão mole, você não tinha muito o que raciocinar, você tinha mesmo era que conhecer isso pra você ver como é que o Enem também é conteudista. Tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e até a próxima!